Fala pessoal, tudo tranquilo, tudo certo com você? Acompanhando aí mais um vídeo no canal do Fabio Fidelix no YouTube E é o seguinte, antes de mais nada, dizer que essa camisa aqui é da Rádio CBN Rádio CBN Mojiminim, onde eu narrei durante muitos anos a equipe do Ismael Rodrigues Os jogos do Sapão da Mojiana, né? Infelizmente hoje a CBN Moji não existe mais E o Mojiminim Sport Club tá numa situação terrível, né? Inclusive o estádio vai o Chaves, pra você que não sabe, vai a leilão Pra você ter uma ideia, nosso querido Sapão da Mojiana Mas tá aqui, né? Uma lembrança A equipe da Rádio CBN Mojiminim Era no 610, no 610 da CBN Moji Muitas e muitas jornadas esportivas acompanhando o Sapão da Mojiana Bom, faz a inscrição no canal do Fabio Fidelix Se é de graça, não paga nada, não paga absolutamente nada Só clicar aí, gostou do vídeo? Compartilhe nas suas redes sociais Deixa aí seu comentário, seu like Se não curtiu, seu dislike Comentário, né? Seu comentário é muito importante Sempre aqui nos vídeos no canal do Fabio Fidelix E a inscrição, né? Faz a inscrição Gostou do vídeo? Milhares e milhares de pessoas acompanham os vídeos Mas acho que se esquecem de clicar ali, né? Na inscrição Então manda ver, inscreva-se no canal Bom, que coisa, né? Há um tempo atrás, quando um profissional Um jornalista, um apresentador Um repórter, comentarista, narrador Ou qualquer outra área da TV Recebia um convite da Globo Ah, meu amigo Cara, eu não pensava duas vezes Aceito agora Pra ontem, né? Que eu aceito Hoje a coisa já não é mais assim, né? Esse é o motivo desse vídeo que eu tô fazendo agora Nesse instante Porque dois profissionais da ESPN Dois comentaristas O Gustavo Zupac Que é muito conhecido do público aqui do Eixo Rio-São Paulo E também um profissional da Bahia O comentarista Elton Serra Que trabalha na ESPN da Bahia Os dois receberam convites Para integrarem a equipe esportiva da Globo Mais precisamente ali o Sport TV e o Premier, né? Pra trabalhar na cobertura Nos jogos E disseram não Os dois recusaram o convite E aí, né? Cabe esse questionamento, né? O que estaria acontecendo, né? Com a Rede Globo E aí, né? No caso do Elton Serra Que mora na Bahia Trabalha na ESPN Baiana Ele disse que não queria mudar pra São Paulo, né? Porque ele teria que mudar Pra capital paulista Para trabalhar na Sport TV e Premier Então, esse seria o motivo Do... De não ter aceito, né? O convite Já no caso do Gustavo Zupac Ele disse que tá muito bem Tá muito bem na ESPN como comentarista Tem uma posição legal no canal, né? Canal da Disney A ESPN TV Fusão ESPN e Fox Todo mundo sabe Então, os canais da Disney Os canais da ESPN O Zupac está bem aqui Não vou Mas, pensa bem, cara Eu me lembro da Mariana Ferrão, né? Que é uma jornalista apresentadora Que trabalhou durante muito tempo na Band Inclusive fazia jornal da Band Chegou a trabalhar com O inesquecível Ricardo Boechat Quando ela recebeu o convite Pra fazer Rede Globo Lembra aquele programa Bem-Estar? Aquele programa de saúde Que tinha de manhã? Nossa Ela não pensou duas vezes, né? Eu me lembro de uma entrevista Dizendo que Era o sonho dela E assim era o sonho De muitos jornalistas Trabalhar na Rede Globo Depois ela acabou deixando A emissora e tal Teve lá Algumas polêmicas também Mas, enfim Hoje a coisa mudou Porque hoje com o streaming, né? Você vê aí Paramount Você vê aí Amazon A ESPN muito forte, né? Muito dinheiro aí Grupo Disney Então, quer dizer Muita gente com canal no YouTube Pessoa famosa Abra um canal, né? Monta um canal aí no YouTube Começa a postar vídeos Ganha inscritos, né? Milhões de inscritos Milhares, milhões Dependendo do caso Rapidamente Então o cara consegue ter Fazer o seu trabalho no YouTube Com liberdade Ganhar a sua grana Pode ter os seus patrocínios também Na própria plataforma Então é a mudança São as mudanças Que estão acontecendo na mídia Então a Rede Globo Que realmente era o sonho Acho que continua sendo O sonho de muita gente Mas não é mais aquela coisa, né? Profissionais que já estão Estabelecidos em outras emissoras Estão dizendo não para a Rede Globo E também essa onda de demissões Que a gente viu aí nos últimos Nas últimas semanas Nos últimos meses Acontecendo já há um bom tempo Na Rede Globo Muitos profissionais deixando Ou sendo desligados Ou demitindo a Globo, né? Acontece também Acontece isso com alguns profissionais Preferindo deixar a Rede Globo Devido a algumas circunstâncias Algumas coisas que estão acontecendo E essa renovação toda Essa reestruturação, né? Que a Globo está dizendo aí Contratando profissionais mais jovens Com certeza para ganhar salários Mais baixos Aquela coisa Demitindo gente mais veterana Então está aí Essa informação Gustavo Zupac Um comentarista Aliás, o Zupac Outro detalhe sobre o Gustavo Zupac Ele trabalhou já no Sistema Globo Mas na rádio Entre 2009 e 2021 Ele fez parte da equipe esportiva Da Rádio Globo Então ele conhece o grupo E mesmo assim Nesse ano de 2023 Isso está pipocando aí Em vários sites Em vários portais Essa informação É só você consultar aí Pelo Google Você vai ver Que tem um monte Não vou nem citar um ou dois Que está em todos os portais De notícias de TV Especializados em mídia esportiva Está pipocando aí A informação Sobre o Gustavo Zupac E também o Elton Serra Dois jornalistas Que disseram não A Rede Globo O que Hoje Hoje Começa a ser Normal Mas há pouco tempo atrás Alguns anos Era impensável Um profissional Receber o convite Da toda poderosa Rede Globo E Responder Não Que coisa incrível O que você acha disso? Comenta aí no canal Do Fabio Fidelix Grande abraço para você Mais uma vez Faz a inscrição Seu comentário Seu like Seu dislike Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Se você curtiu O canal crescendo Cada vez mais E graças a você Que acompanha Aí os nossos vídeos Valeu Abraço Até a próxima